Depois do ataque a uma transportadora de valores em Guarapuava, no Paraná, que você acompanhou aqui, tá no ar inclusive as cenas aí da confusão. Depois disso, tem criminoso se aproveitando desse fato e dando golpe nas pessoas na cidade. Estão ligando e falando, ó, eu sei onde você mora, hein? Eu vou atentar contra a tua família, para não fazer isso, você vai ter que me dar um dinheiro. Olha só. Já são mais de 20 dias de procura pelos bandidos que aterrorizaram Guarapuava no ataque à sede do 16º Batalhão de Polícia Militar e na tentativa de assalto a uma transportadora de valores. E para ajudar a localizar os criminosos, a polícia pede para que as pessoas denunciem de maneira anônima qualquer atividade suspeita que possa mostrar o paradeiro dos envolvidos no ataque. Mas segundo a PM, um outro tipo de crime surgiu a partir dessa situação. São golpes em que criminosos, geralmente dentro de presídios, ligam ou mesmo mandam mensagens de WhatsApp para a população, que são as vítimas no caso, tentando angariar dinheiro. Então eles tentam dizer assim para a pessoa, ah, você está passando informação para a polícia que eu sei, você é dono de uma academia, você é dono de um restaurante, eu sei quem você é, eu vou até você, sua família vai pagar por isso. E aí acaba amedrontando a pessoa e ela acaba cedendo, depositando dinheiro, fazendo um pix ou até mesmo comprando recargas de celular para esses criminosos. A policial explica que as pessoas não devem ceder às exigências dos criminosos. As pessoas guardem esse número de telefone, salvem esse número de telefone, bloqueiem esse número. Eu digo salvar o número no sentido de, para poder depois informar a polícia civil qual é esse número e o que essa pessoa está pedindo. De posse dessas informações, desse número e do tipo de crime ali, dessa história que a pessoa está contando, é ir até a delegacia da polícia civil para fazer o registro.